O Papa Francisco chegou a Assis nesta sexta-feira. Na cidade italiana viveu o santo dos pobres, São Francisco de Assis. O sumo pontífice beijou crianças e abençoou fiéis. Logo depois foi recebido pelo primeiro-ministro italiano, Henrico Letta. Em um altar de madeira instalado na Praça da Basílica de São Francisco, o santo padre rezou uma missa ao lado de vários bispos e dos oito cardeais que o assessoram na reforma da igreja. O líder católico pediu paz e harmonia para o mundo. Coloquem fim aos conflitos armados que enchem a terra de sangue, que o ódio dê lugar ao amor, à ofensa ao perdão e à discórdia à unidade. Vamos ouvir o clamor dos que choram, sofrem e morrem por causa da violência, do terrorismo ou da guerra na Terra Santa. São Francisco amava tanto a Síria como todo o Oriente Médio e o mundo. No dia do padroeiro da Itália, o Papa falou sobre a vida do santo italiano, que abriu mão de todos os bens e viveu em estrita pobreza, virando um símbolo da paz. Mais cedo, o sumo pontífice fez questão de rezar pelas centenas de pessoas que perderam a vida no naufrágio de um barco com imigrantes ilegais em Lampedusa, na Sicília. Ao mundo não importa se as pessoas devem fugir da escravidão, da fome, buscando a liberdade, lamentou Francisco. O Papa argentino condenou o espírito mundano, que chamou de lepra, câncer da sociedade, que mata a igreja. O líder católico afirmou que o cristianismo sem a cruz, sem Jesus, é como uma padaria, apenas um lindo bolo. Obrigado. Obrigado.